Que bom viver, como é bom sonhar O que ficou pra trás Passou e eu não me importei, foi até melhor Tive que pensar em algo novo que fizesse sentido Ainda vejo o mundo com os olhos de criança E só quer brincar e não tanta responsa Mas a vida cobra séria e realmente não dá pra fugir Vive pra poder sorrir, sim Vive pra poder buscar o meu lugar ao sol Vive pra poder sorrir, sim Vive pra poder buscar o meu lugar ao sol O que eu espero te encontrar, uma bem melhor Cada um tem seu caminho, eu sei, foi até melhor Irmãos do mesmo Cristo querem, não desisto Caro pai, como é bom tempo que se eu puder A vida pode passar, não estou sozinho Eu sei, se eu tiver fé eu volto até sonhar Vive pra poder sorrir, sim Vive pra poder buscar o meu lugar ao sol Vive pra poder sorrir, sim Vive pra poder buscar o meu lugar ao sol O amor é assim, é a paz de Deus em sua casa O amor é assim, é a paz de Deus que nunca acaba O amor é assim, é a paz de Deus em sua casa O amor é assim, é a paz de Deus em sua casa O amor é assim, é a paz de Deus que nunca acaba Nunca acaba Nunca acaba Nunca acaba Nunca acaba Nossas vidas nossas têm o mesmo valor Nossas vidas nossas têm o mesmo valor Eu vou com você pra onde você for Eu descobri que a azul é a cor da parede da casa de Deus Não há mais ninguém como você e eu